Então meus amigos, nós estamos novamente aqui com a crocheteira Eleida, uma das crocheteiras mais famosas do Brasil que desta vez eu não fui na casa dela, mandei só o recado que precisava falar com ela que precisava que ela viesse aqui, hoje nós estamos na minha residência e vamos conversar um pouquinho né Dona Eleida? É sim! Como é que tá as coisas? Tá tudo bem! Tá tudo bom né? Já quero adiantar aqui nesse vídeo que tem notícia boa, notícia maravilhosa com relação ao celular dela, eita coisa boa Leida, você que ficou muito feliz com aquela doação que a Leida disse que era coisa nova pra ela, mas tudo tem a primeira vez É, realmente tudo tem a primeira vez Tudo tem a primeira vez E pra mim realmente é uma coisa nova que é uma coisa que eu tinha recebido uma doação Então eu fiquei muito feliz né, e as pessoas me ajudaram né, a comprar um celular Eu não pedi né, eu simplesmente falei que tava sem celular e eu preciso trabalhar né, pra interar pra comprar um celular Então pra mim é uma coisa nova né, novidade Isso, que coisa boa! Mas fiquei muito feliz né, coisa boa! Pois é, que maravilha! Como eu tava dizendo, naquele dia, no vídeo anterior que a gente já postou aqui quem não viu ainda pode estar dando uma olhada lá A gente conseguiu naquele vídeo né, um valor de R$ 550,00 de doação Né, de algumas pessoas de fora aqui do... daqui do... daqui da nossa região e também De outros estados De outros estados né Algumas inscritas que mandaram, a gente só tem a agradecer mais uma vez Essas pessoas que gostam da gente Que assistem os nossos vídeos E que nesse momento estenderão a mão pra lhe ajudar É, só agradecemos né, eu só agradeço né, porque realmente elas viram né, a minha necessidade Então elas acharam que eu deveria né, ser ajudada, então eu só tenho a agradecer Que coisa boa! E me fala sobre as encomendas, como é que estão as encomendas? Não, minhas encomendas por enquanto eu só tô mesmo quase no Rio de Janeiro né Só tô com essa encomenda mesmo, não entrou mais ainda não, por enquanto né Sim, mas tô aguardando Você tem uma do Rio de Janeiro né? Tenho, é que eu tô já quase finalizando Mas eu tenho essa encomenda do Rio de Janeiro, eu tô trabalhando Mas vai dar certo, que maravilha, muito em breve o vídeo das crocheteiras Que vai tá saindo nos próximos dias É, por esses dias Hoje é 20? É, hoje é 20 Hoje é 20, amanhã 21 eu vou tá indo gravar esse vídeo E talvez dia 22 eu já publique ele Então, temos notícia boa sobre o celular Mais notícias boas sobre o celular, viu Leila? É gente, realmente eu não tô sabendo o que que tá acontecendo Ele simplesmente mandou mensagem pra mim e falou que eu precisava vir aqui na casa dele E pra gente resolver umas questões urgentemente Eu tô aqui pra saber o que que é Mas até agora eu não sei ainda realmente o que que tá acontecendo Pois muito bem Pois muito bem, pois muito bem Enrolar muito Vamos falar a situação do seu celular Mas aquele dia a gente conseguiu arrecadar R$550,00 R$550,00, né? R$550,00, pois bem Graças àquele último vídeo que a gente fez Você conseguiu vender uma das suas peças Consegui vender um kit de suplá, né? Uhum Porque eu tinha dois kits e mais uma peça disponível, né? Isso Então se eu conseguisse vender pelo menos aquelas três peças Já daria pra dar uma entrada boa, né? Exato Mas aí eu consegui vender um kit de suplá Porque da minha parte, do meu serviço Eu só tenho esse dinheiro do suplá, que é R$270,00, né? Pois muito bem Pois a Leila conseguiu mais uma parte do recurso Esse com uma das suas peças lá, né? Foi Que foi um kit de suplá de R$270,00 Que a senhora já pagou a vista E foi o que? Como é que foi essa compra? Foi uma pessoa que queria uma peça de cada uma das três crocheteiras do interior Uma pessoa que é muito fã de vocês E queria uma peça de cada uma Então a Leila, ela escolheu aquele kit de suplá Que tinha também os porta copos, né? E foi o valor de R$270,00 que vai ser juntado com os R$550,00 E vamos continuar Pra ver se conseguimos comprar o celular Pois bem Já a primeira notícia boa foi essa Que ela conseguiu vender um kit de suplá A segunda notícia boa É que a nossa amiga Que é do Paraná Agora eu descobri de onde ela é Ela disse que é do Paraná A nossa amiga A amiga Ivandete Lope Escartezinho Nossa Ela disse que Achou sua arrecadação pouca Oh meu Deus E mandou mais R$200,00 Para lhe ajudar a comprar o celular Nossa Senhora Lembrando aqui pessoal Que essa mesma senhora Ela já tinha mandado R$250,00 No vídeo anterior, né? Gente E agora ela mandou mais R$200,00 Aí agora ela... Nossa, então ela fez uma doação de R$450,00 R$450,00 Para comprar o seu celular Gente, que maravilha Pois Dala Ivandete Gosto muito de você E... Pois é Muito obrigado, Ivandete Ivandete, né? Ivandete, isso Muito obrigado Muito obrigado E o Samuel me mandou sua foto Com aquela imagem de Santo Muito linda Eu gostei Tá no meu celular É uma foto muito bonita, né? A Lelê disse que acha que vai mandar revelar É, eu vou mandar revelar e... Bota lá de lembrança, né? É, colocar lá no meu rack, né? Num porta-retrato Que é uma foto muito bonita Ela tá segurando uma imagem Nossa Senhora Muito bonita Que ela é muito devota É, muito devota Ela disse que é muito devota Então eu... Muito obrigada, Ivandete Me agradeço muito, né? Por essa ajuda grandiosa É uma ajuda muito grande Eu só peço a Deus que lhe abençoe Que continue iluminando, né? Lhe dando muita saúde Que é o que nós precisamos hoje É nossa saúde Exatamente, saúde O restante a gente corre atrás E é como a Leila sempre fala O que que ela diz? Precisa apenas de encomendas pra trabalhar Eu preciso apenas de serviço pra mim trabalhar, né? Uhum É muito difícil a gente ter vontade de trabalhar e não tem E aí eu moro longe da cidade No interior todo mundo é apellado É, exatamente Só dá pra viver da lavrura Do... É do... Criar algum bichinho Inclusive no próximo vídeo que a gente vai fazer das crocheteiras Nós vamos gravar o almoço na casa da Leila E a gente vai mostrar lá a criação de galinha dela Que tá todo vapor Inclusive já vamos comer uma É verdade Eu consegui... Eu consegui estercar lá Meu esposo trabalha de roça E ele conseguiu umas madeiras lá onde ele trabalha, né? Uhum E a gente fez A gente cercou E estamos criando as galinhas E já tem que... Já dá pra gente comer Eu vou matar um frango no dia que vocês irem Pra gente almoçar tudo Oh, coisa boa Galinha caipira Pois, muito bem Então, com a venda do Sopla de 270 reais E com essa ajuda da dona Ivandete Lopes Scartesini Muito obrigado mais uma vez, minha amiga Pela sua contribuição Pela sua doação aqui Para os nossos personagens aqui Para a Leila A gente agradece de coração mesmo Então, com essa ajuda aí A gente fechou um valor de mil reais Não foi dele? A gente fechou o valor de mil reais E para finalizar Aqui a última... A última surpresa para você Uma amiga nossa também Que não quis se identificar Ela... Ela enviou Eu falei para ela que a gente estava comprando um celular para você Ela me ligou para saber como estava a situação Aí ela disse Olha, eu faço o seguinte Que é o nosso combinado, né Leila? Já era comprar um celularzinho agora de 64GB de memória Sim Que era o que dava o dinheiro, né? Mil reais Já estava tudo certinho Leila Vamos comprar um de 64GB É mil reais E dá para você usar tranquilo Porque é muito melhor do que o seu Dois de tanto Porque o meu parece que ele só é 35 32 32 Geralmente é 32 E dá muito... E já vem com bem uns 5 anos a mais que eu queria Pois, nossa O de 64GB Já ia lhe ajudar demais Com certeza Porém, esta nossa amiga Entrou em contato com a gente E disse Olha, Samuel Diga para a Eleida Comprar um celular um pouco melhor E... Não se preocupe Que o restante eu vou completar para ela Dei um celularzinho um pouco melhor Com a memória melhorzinha E a gente vai... E aí eu completo aqui Então, uma doadora Doadora anônima Não quis se identificar Está completando o valor do seu celular Para a gente comprar um celular um pouco melhor E eu já entrei em contato com o rapaz da loja Nós conseguimos um celular de 1480 reais Sim E a moça autorizou E a gente vai... A gente vai comprar Comprar Então, no caso, a gente entra com 1.000 Que a gente já deu em mão Isso E a moça paga o restante Que é 480 480 Exatamente Mais outra notícia boa Essa senhora Que é uma doadora anônima Mas é muito amigo Uma pessoa maravilhosa Eu conversei muito com ela Porque ela gosta de conversar E eu também E aí disse que quando ela vem Ela vem passear aqui Diz que nós vamos montar uma mesa redonda Só para nós conversar o dia todinho Pois é, pois Muito obrigado Muito obrigado Minha amiga Só tenho alegre a agradecer Muito obrigado E estamos aqui No dia que você vinha passear aqui Estamos aqui para lhe arrecer Isso Estamos de braços abertos para lhe receber E eu espero que ela venha para mim Poder dar um abraço nele E agradecer o que ela está fazendo por mim agora Eita coisa boa Diz que é muito fã de você Ela disse que gosta muito do seu jeito E da sua disponibilidade Da sua luta Porque ela viu o que você fez ano passado Que você passou o ano todo trabalhando E conseguiu Ajeitar a sua casinha Conseguiu comprar a sua televisão Conseguiu comprar tudo isso Ela disse que é isso Que ela acha bonito nas pessoas As pessoas que correm atrás mesmo Com toda dificuldade Conseguem Então por esse motivo Pelo seu jeito Ela resolveu lhe dar essa ajuda E... Maravilha A gente só tem a agradecer Sim, a gente só tem a agradecer A gente se emociona Tudo se... Assim... Se... Tudo na hora de vida Se resume só em gratidão Exatamente E... A gente trabalhar com fé E capricho A gente consegue as coisas Com certeza Foi o que eu fiz no ano passado E o que eu ia fazer agora Uhum É também... Pelo meu celular Uhum Mas... Deus colocou essas pessoas no meu corpo Pra me ajudar, né? Exatamente Então... É gratidão Só tem a agradecer Nossa, que maravilha Ainda se emociona Mas... É porque é muito bom A gente já viu Mandei a foto Até mandei a foto do celular Que eu quero comprar pra ela Gostou muito E... Ficou muito feliz E emocionada Porque é uma ajuda muito grande Muito boa É, gente É... É uma ajuda Eu não esperava Esse é o meio de trabalho, né? É... Realmente é o meio de trabalho O rapaz consertou o celular anterior dela Mas não deu garantia Não... Ele... Ele só deu garantia de um mês Mas... Daqui pra ele tá dando problema, né? Então... Ele não tá de garantia E... Com essa ferramenta E eu me emocionando, gente Porque... Eu não esperava, realmente Eu não esperava É... É novo pra mim É novidade Eu nunca ganhei um presente assim Posso considerar um presente Com certeza Porque meu só tá entrando 270, né? É... Eu ia botar mais Porque eu consegui receber o que eu tava devendo Que a pessoa tava me devendo Mas eu paguei o mercado Isso Então... Só é mesmo 270, né? Então... É novo, é um presente Eu... E eu não esperava E só com a minha conta Ia demorar muito Uhum Eu comprar ainda Porque... Eu preciso de serviço pra trabalhar Exatamente E no momento não tá aparecendo Essa época do ano Muito fraca Como a gente disse Início de ano É... Nossa, todo mundo é... É carro pra botar em dias É... É... É escola de criança Aí é tudo... Aí as pessoas priorizam essas coisas É verdade E consequentemente Todo comércio enfraquece Sim Principalmente o comércio de artesanato Que não é um comércio assim De primeira... Sim Necessidade, né? Justamente As pessoas não priorizam o artesanato É verdade Então é assim mesmo Pois maravilha Pra continuar aqui Com a notícia boa, maravilhosa Nós estamos indo pra loja nesse momento E vamos comprar... Vamos olhar o celular E vamos mostrar tudo pra vocês aqui Em... Primeira mão aqui no nosso canal A Leila comprando o celular dela lá na loja Viu? Vamos lá mostrar e acompanha a gente Que a gente volta já já lá da loja Pra mostrar o celular dela Sim Até já Pois meus amigos Acabamos de chegar aqui na loja de celular Em Portas Né? Do... Tiago Que é o proprietário Bora entrar aqui A Leila que chegou Veio pra olhar os celulares Eu já havia falado por telefone com o Tiago E aí vamos aqui Ver o seu... Tão esperado celular, viu Leila? Você Eita coisa boa Essa aqui é a loja do Tiago Bonita aqui Bem bacana no ambiente Maravilhoso, né Leila? É Bonito Bacana mesmo E aí aqui com o nosso amigo Que é o vendedor Boa tarde pessoal Boa tarde Você é o? Davi 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 qual o celular que você tem Pra essa moça aqui Que já foi até reservada? No momento é o Note 11 Um ótimo celular da Xiaomi Um bom processador Boa bateria Uma câmera boa também Ele é quanto giga? 128 giga 128 giga Olha só Que coisa linda, Leila Olha Seu aparelho de celular pela primeira vez na sua mão Olha a cara dela Deixa eu mostrar aqui pros nossos inscritos aqui de perto Olha só que coisa linda Vira aqui o outro lado Que maravilha Cinco câmeras? Azul Azul Tá muito bonito Leila, o que você achou do seu presente? É Muito bonito, gente Muito bonito Esse celular que eu mesmo, nas minhas condições Eu teria que sair só Ia demorar um pouquinho, né Leila? É, só de ver Nós íamos chegar até, talvez lá pra dezembro pra conseguir assim Com certeza Porque a gente trabalha e nossos trabalhos é pouco e às vezes tem outras prioridades Isso Então Realmente Talvez seria só ficar desenhando mesmo Isso E aí acompanha o que mais aí, o celularzinho? A gente dá um monte de garotinha e já coloca no película 3D já pra proteger o seu telefone e já colocamos de brinde Pronto A gente só não vai dar capinha de brinde porque a gente não tá tendo no mesmo Não tem a capa aí É, ela acompanha até uma capa transparente Pronto Essa aí Tira a capa de brinde Eu não vou dar sem conta a capinha dela Ah, mas dá pra encontrar E aí outro lugar É, ela só não tá tendo no momento E aí o carregador E aí o carregador Vamos ver bem aqui mais O carregador aqui Já tem que fazer no Brasil já O carregador e o carro Pronto Não vem com o microfone com aquele fonezinho não, né? Mas isso aí não é tão importante não O importante é o aparelho Pois Leila, este tá aí Está aqui o seu aparelho muito lindo Eu me apaixonei por ele Ele é a versão mais É É a versão mais avançada do meu Esse que eu tô gravando aqui Pense numa coisa linda É um sonho Deixa eu tirar aqui pra mostrar como se escreve Uhum Olha só Muito lindo Olha a cara de felicidade Vira aí pro outro lado aí É Muito lindo mesmo Olha só Olha Deixa eu ver aqui Maravilha Maravilha Para as suas necessidades Que atende tranquilo Sim Pois mais uma vez Agradecer a nossa amiga Inês Lá de Goiás A nossa amiga Ivandete Lopes Que lhe ajudou também Sim As nossos doadores aqui da região também Sim Que ajudaram E a nossa doadora anônima Que não quis se identificar Mas quando você conhecer ela pessoalmente Eu já conheci ela Isso Você vai ver a pessoa maravilhosa que ela é É Pense num ser humano Eu Espero Como você falou Eu sou pra agradecer né Agradecer com todo o meu coração Esse prazer Muito lindo Maravilhoso Vai mostrar É E quando ela vem aqui um dia Eu estaria aqui pra dar um abraço com ela Com certeza E todas elas Todas que quiserem visitar a gente A gente vai estar aqui em portas abertas pra receber E queria abraçar todos que me ajudaram né E agradecer Então Desejar muita saúde de muito rapaz Muita amor no coração de vocês gente Muito obrigada mesmo de coração Que maravilha Muito bom Pois é isso aí Muito obrigado meu amigo Foi um prazer De nada E Tá de parabéns Loja show de bola Bacana viu Tem muita coisa bacana aqui E aí Quem não conhece ainda Pode estar vindo conhecer a loja do Thiago Em Portas Né É Loja maravilhosa Aqui logo no início Logo na entrada da cidade de Esparantina Sim Pois muito bom Pois é isso aí meus amigos Nós já estamos finalizando aqui mais um vídeo Para o canal Meu Interior Minha Vida Já fomos ali na loja Né Leida Deu tudo certo Deu tudo certo E que maravilha Que coisa boa Avisar aqui Aproveitar aqui para avisar Que a gente vai marcar O dia do sorteio do Pix Premiado Vou estar colocando lá na comunidade Para as pessoas que compraram os pontos E é isso aí Continuando aqui com a Leida Leida Olha só que maravilha Olha só gente meu presente Você emocionou É que se não fosse a ajuda de vocês Ia demorar um pouco Eu ia conseguir né Eu estava batalhando Estou batalhando Por o celular Mas com a ajuda de vocês Foi mais rápido E está aqui O celular A gente foi na loja Compramos Eu estou certo E está aqui Maravilha Mostre só a frente dele aí Que coisa linda É o Note 11 Da Xiaomi Redmi Note 11 São celulares muito bons A câmera excelente Eu uso um já há mais de dois anos A Jéssica também usava também Já há mais de dois anos E são celulares muito bons Pois é Questão de marca Ele não deixa Questão de qualidade Ele não deixa a desejar em nada Para as outras marcas não É muito bom mesmo Pois é isso aí Leida Você quer mandar? Pois é isso aí gente Eu só tenho a agradecer né Mais uma vez A todos vocês que me ajudaram né Que fizeram essa grande doação Para mim Me deram esse presente Isso aqui é um presente né Eu só tenho a agradecer a vocês E muito obrigado Muito obrigado mesmo E eu estou muito feliz A Leida disse que não estava nem acreditando Não, eu não estava acreditando Mas eu estou muito feliz Porque é um presente gente É um presente E que Deus abençoe todos vocês Todos vocês que se juntaram E me deram esse presente Eu só tenho a agradecer Ainda a pouco ela parou Ficou assim pensando É gente Eu estava dentro da loja Mas eu estava neutra Eu estava assim Parecia que não era verdade Não estava nem acreditando É como se eu estivesse sonhando gente Eu não estava acreditando É inacreditável mesmo Era verdade Mas é verdade Pois muito bom Que maravilha Um presente Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Um abraço para todas vocês E só desejo tudo de boa na vida de vocês Maravilha Maravilha Pois muito boa Muito obrigado Minha amiga Evandete Lopes Esse cartezinho Muito obrigado Muito obrigado A nossa amiga Inês Né Jéssica Inês Jéssica Inês de Goiás Exatamente Nossa amiga Inês E muito obrigado Também a nossa amiga Anônima Pessoa maravilhosa Que também completou Pode deixar o restante comigo Que eu assumo daqui pra frente Maravilha 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 as pessoas aqui da nossa região que fizeram as doações, obrigado a todos muito obrigado aos nossos inscritos que assistem os nossos vídeos que comentam, que compartilham um grande abraço a todos e que Deus abençoe a todos vocês, é isso aí muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau